E aí Ah Meu mano Mano que é tirado E aí meu Deus é que ela achou muito solado que solado E aí E aí E aí E aí Vamos do céu aquela esta ali tava no lugar errado na área errada E aí 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 Você entrou no vaso de inimigo controlado, sai agora mesmo, sua posição foi comprometida. Ainda resta um agente inimigo vivo. Tem dois carregadores. Meu Deus, acho que deve estar indo por baixo, eles não estão botando a cara aqui em cima, então. O que é isso? Não, 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 não. E quem é que vai estourar? Hum? Não vai estourar por lá embaixo. Eu acho que estou em garagem. A gente não vai ter com quem estourar. O ruim é que a gente não tem internet. A gente vai se termite aqui. Eu ferrei muito. Tem o Legend e o Bandit. Você localizou uma bomba. Lá, lá e lá. Estativa. Lá, lá e lá. 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 Pelo menos a gente conseguiu ganhar. Lá e lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Nossa, estratégia dessa mira Se eu tivesse de mira nem eu, eu saberia dessa estratégia Eu vou subir Tem que fazer a ligação Tem que fazer a ligação Faz aqui, ó De onde o cara veio? Ele tá aí dentro, o resto já Embaixo, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Valeu Ah Pé de boca Deixa eu dar cloche Boa E aí E aí E aí E aí E aí Cara, eu só parei de jogar de ribana por causa que trocaram o recolhe da SMG na ribana, cara Eu prefiro o recolhe da SMG Ainda bem que cancelaram o recolhe que havia Na SMG Tava aí por cima de controlar Mesmo que feita no mouse Mesmo feita no mouse E aí 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 Como que eu vou passar Como que eu vou passar? Mano, meu jogo tá bugado Como assim? Tinha bugado meu drone O cara retorno agora Mas não tem problema não Tá 3 a 1 A gente só tem uma de vantagem via numérica Tirando isso E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ferrou. Ferrou. Matou. Nossa. Não tinha como não. O Lion tava meado. O Aesha já tava ali deitado. Nossa que bugado. Eu acho que eu vou de doc agora. Cadá a cog. Eu acho que vai lá da sua de costa. Vai ver que o cara pegou o Valky. Eu tô só ali de Valky baixo. Hum. Mantenha a área e as bombas protegidas. Mantenha a um walkway encerrando praielletesar do valky. A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda bem que veio esse bobo aqui A CIDADE NO BRASIL 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 ELE NOS A CIDADE NO BRASIL IM Ew Eita não porque Eu acho que é um Zod Ah cara, como assim velho? Olha a finca Como? Eu já tava aliado já, eu deveria ter pegado o Dock Que D-Bunch eu agora não sou limita não Ah porra Eu não queria atacar não, eu queria defender É só a gente ganhar essa agora Mas se quer ir no X2 aí não vai Eu não sei 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 Você vai aguentar o dock Eu não sei Eu não sei Não sei Minha bomba! Ah, caralho! Ah, não, 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 não! Olha esse cara também que arde, velho! Olha, o Lesão tá aqui, ó! Saiu dali porque ele sabe que foi explotado, então... Ah, velho, aquele Lesão lá é muito cone! O Lesão tá ali? Não, saiu! O Lesão tá a pé da Biriba! O Lesão tá ali... Do lado da Biriba, dá até pra parar! Ah, velho! Ah, velho! Ah, velho! Ah, velho! Ah, velho! Ah, velho! Não vou desistir, não! Ah, velho! Não tem que desistir! Eu não... Voltei pra não, mas tipo assim... Não vou desistir, velho! Porque é Lesão, Hulk e mais um cara contra Twitch que tá com 10 de vida! Tá totalmente minhada! Mentira, ela morre! Eu não confio, não! Os caras vão ganhar até de virada! Mano! O cara acertou a cabeça do Lesão! Como ele não morreu? Vou tomar café, viu, Marcos? Até mais! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado. 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 É porque a Sofia vale mais a pena. Porque eu só tenho ribana de ataque também. Mas tipo assim. Por exemplo, quando eu fui olhar os agentes que tem, os únicos que me interessa, por exemplo, eu não gosto do Maestro. Eu odeio jogar com o Maestro. Eu nunca joguei de Maestro, por isso que eu não me caso de comprar. A Clash eu não me interessei muito Tá ligado O O Maverick eu achei ele legal Tal, o negócio de abrir Pixel e tal Mas mano Sei lá mano Tô preferindo comprar o O Maverick depois O lá eu não quero, porque ele já foi nefado Se fosse da época que a gente acabou de lançar eu teria comprado Fica, não quero Do Kaeb não quero Porque a Amadella é teco-teco Zofia sim eu quero, porque ela consegue se levantar Sozinha e tal, as coisas Lesel também eu quero Porque Lesel mano, dá pra fazer uma estratégia boa com ele A Ying não quero O Jakar eu não quero O Echo até que eu quero, mas não quero Entendeu O Echo até que eu quero, mas Não pra ir tanto com o Fred agora O Capitão não joga Não, a gente quer jogar muito Blackbeard eu não gosto Direito de jogar com ele A única pessoa que sobrou foi Buck No ataque Zofia também Buck e Zofia, mas a única pessoa que sobrou Com certeza eu não vou gostar de jogar de Frost Cara, eu não sei quem eu compro Você acha que eu devo comprar quem? Mestre Mestre ou Finca Maestro Frost ou Finca? Cara, eu acho que o maestro não vale tão a pena assim Porque, cara É a mesma coisa que, por exemplo Você é um campeãozinho que fica parado Sei lá, um cone Se você for assim, sim Mestre vai ser bom pra você Mas, cara, porque o maestro Não adianta botar o negócio dele e não usar Tá ligado? E ainda mais porque, mano Sei lá Eu não acho a habilidade dele muito legal A Finca, sim Eu acho que vale a pena você comprar Acho que você vai gostar dela Porque a habilidade dela é boa, mano Ajuda você E também ajuda os caras do seu time, entendeu? E a Frost também Eu recomendo você comprar Frost e Finca é boa pra você comprar Clash ou Finca? Clash ou Finca? Cara Pô Depende, cara É o gosto seu Tem que ser o gosto seu Porque, por exemplo A Clash Ela não serve pra pegar aqui, ó A Clash serve pra Ajudar o seu time, entendeu? Então, tipo assim Você não vai poder sair do que nem louco Tentando pegar a kill Como se fosse um bandit Um Sei lá Uma ela Uma caveira Sei lá, mano A Clash é pra ajudar o seu time, entendeu? E a Finca, mano Como ela já tá aqui Pô Também ajuda o seu time É benefício pro seu time, entendeu? Então, você pode usar ela em uma hora, por exemplo Porque você não vai precisar, tipo assim Controlar o recolho Mas você sabe que vai Espalhar muita bala Aí você ativa Sei lá Você tá miado Então, eu acho que vale mais a pena É a... Então, eu acho Eu acho que vale mais a pena a Finca Cara, eu vou ficar mais alto Cara Mas, tipo assim, é porque eu gosto de pegar a kill, entendeu? Mas a Clash, ela é pra ajudar o seu time, entendeu? Não é pra pegar a kill Por isso que eu Não gostei muito da Clash Mas, tipo assim A função dela é boa Ela consegue atrasar os atacantes As coisas assim, mano Mesmo assim, ela não deixa de ser a gente Não deixa de ser a gente bom Mas, tipo assim, ela não deixa de ser a gente Psicodólico Não, 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 não. Ah, tá, casal, já puxou. Eu ia falar um negócio pra você, pra você puxar personalizado, mas deixa. Eu não sei do que que eu vou agora, não sei. Por que que eu vou com essa daqui, ó? A famosa mira. Eu tenho a mira. Eu já tenho ela. A mira eu já tenho, só que, tipo assim, nesse mapa eu não gosto muito de jogar com ela, não, ó. Viu? Mano. Agora que eu tô em dúvida se eu vou de Vigil ou se eu vou de Bandit. E nesse mapa, se eu não tivesse o Vigil, eu iria de Caveira, mas... Faz um tempo que eu não jogo de Valky. Vem cá, ô... Ô, Wino, cara, a sua Gumbine, bota ela em lugar que, tipo assim, que... Pra você saber a posição dos inimigos, tá ligado? Por exemplo, você bota uma aqui, tá ligado? Aí, por exemplo, você bota outra ali. É... Ou uma de entrada, tá ligado? Aí, se alguém... Se aparece pra você que é a Gumbine, que é o episódio da Gumbine, Você vai procurando nesses lugares, que você já vai saber, entendeu? Bota nesses bobos, assim. Então, aqui é o Palácio de Minas Gerais. Já tem uma na porta, e já tem outra na janela. Você tem que ouvir. Aí, quando... Quando ativar, você vai ser avisado, entendeu? Você vai conseguir saber a posição de todas as Gumbines. Só tu lembrar onde você botou todas as Gumbines. Eu consigo ver a minha última, mas onde elas estão. E... Eu já joguei de leve. Esche, 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 esche. Esche, esche, esche. Porra, mano. É disso que eu tô falando, a Esche, mano. Tá muito tancada, mano. Essa Esche aí tá muito tancada, mano. Eu aceitei um monte de tiro na Esche. Saiu até sangue. Eu aceitei um monte de tiro na Esche. Saiu sangue e a Esche não morreu. Eu gostei. A CIDADE NO BRASIL 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 Põe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estanenção Eu vou mais joga A CIDADE NO BRASIL Quando iam pegasse Então righteousness .- option A A CIDADE NO BRASIL né A CIDADE NO BRASIL em financiamento E aí Oi 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 o vídeo ele faz a ligação O que é isso? 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 vai bora não vale pegar por trás e só vale garagem caralho moleque tem um laio a droguinha é a droguinha é essa daqui é a famosa droga do doc tá mano vale todas as armas pô bora de todas as armas mano sem isso bora sim mano só vale garagem só vai e não vai pegar por trás com todas as armas todos os agentes de boa vizinho nem eu apelei ao ponto de pegar vigio então beleza eu acho que eu acho que depois eu vou pegar vigio tô tentando fazer tu gastar tabalhinha caralho se você tá errando o drone eu tô pior que você ai gente que mulher batalha 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 bora pegar enfei bora pegar enfei bora pegar enfei eu não sabia eu não sabia se vai pegar efe por isso que eu não peguei tira não tô jogando sério agora eu vou jogar sério mas eu não tô jogando sério mano se eu quisesse jogar sério não tô aqui só para treinar não sei o que nem eu apelei de vídeo que nem tu eu não tô aqui ó se fosse para jogar sério eu não sei se fosse para jogar sério eu teria pegado uma tweet teria pegado uma es contra você não sei não é ossofia caralho anda pelo amor muito homem mas se tu for deitada vou pra cima de tu correr não que nem maluco mano se eu te deitar vou pra cima de tu correndo que nem maluco mano vou deixar tu levanta vou te matar na facadinha desculacho Eu tava aqui só pra treinar E você começa a jogar sério Já que é assim, meu Deus Eu tenho vantagem, já que só vale frente Mano, faz quase um ano que eu não jogo Então, se tu perder pra mim Então, se tu perder pra mim Pra ali Então, Martela, 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 Martela É o bonito tigre Você está jogando sério aí Eu estou de boa Martela, 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 Martela É o bonito tigre E apostar quanto que o maluco pegou logo um lésio, mano Se tu pegou um lésio, eu tô fudido Quais centenas que tu pegou um lésio? Se tu pegou um lésio, eu tô fudido Mas acho que eu vi o Gil Não sei Caveirinha Caralho, fudeu, bolacha Eu me dei bem que não vale pegar por trás, mano Mas se eu fosse por trás, eu tava fudido Porque senão praticamente valeria toda a residência E eu tá fudido porque eu não conseguiria saber onde você tá Pelo menos eu que sou vale frente Tem uma Minha Mano Mano Tu tá dando sorte que eu não tô dronando Se eu tivesse dronando Caralho, moleque, tá fazendo até spawn pick Caralho, try hard, mano Porra, moleque, tá jogando todo sério, velho Porra, tá todo sério Tá fazendo até spawn kill Nem eu tô tão sério assim, porra Olha o moleque, mano Pegando até o caveiro Vou ganhar de tu só de dock Pelo menos na defesa só de dock Tá trarradando demais, hein Nem eu tô jogando tão sério, mano Deve tá de Zofia, com certeza Meu Deus, mano Você tá mó sério, mano Eu tô aqui de boa Nem eu tô atrás da mão Nem eu tô atrás da mão Que nem você, mano Você tá pegando caveira Tá pegando Zofia, porra toda Eu tô de boa, mano Vai atrás da pra caralho Você Moleque, tá todo sério, mano Tá até dronhando, velho Cara, como assim, mano? Ah, foda-se Tá, 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 tá Daqui tá tudo sério, mano Tá, tá criando até granada, velho Ô, louco, mano Mas tu tá online Tá? Tchau, tchau, tchau Tchau Tau, tchau 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 Eu tava jogando de bad, sabe aquele bad que eu falei ontem pra você? Aham, aham Ah, aquele do choque Então, Arthur, eu tava jogando partida, eu peguei 9 kills, mano, foi o que mais matei na minha equipe Peguei 9 kills, carreguei meu time, fiquei em primeiro, fui o que fez a maior pontuação Eu tava de bad, e aí eu fui jogar partida por colocação, ranqueada com seu pai agora de manhã Mano, quase que a gente ganhou, mano, a gente perdeu por causa de uma tweet lá, mano O tweet, porra, o cara nem tava fazendo a função dele de tweet Aí eu conheci um moleque na casual, né, que eu fiz 9 kills de bandit Arthur, moleque, eu tava jogando com ele de boa, aí ele falou Ah, mano, você tá jogando muito mal Aí, porque tipo assim, eu não tava jogando sério e faz muito tempo que eu não jogo, né Aí eu, beleza, então bora o x1 Mano, Arthur, quando eu chamei ele pra x1 Mano, eu peguei logo um blitz, um escudão Matei ele Mano, no ataque, não, eu comecei na defesa Arthur, nem dividiu eu fui, eu fui de doc, traiadei de doc Ele falando que eu tava jogando sério, aí depois eu fiquei de boa, tá ligado Eu fui de doc, Arthur, todos os rounds da defesa que eu fui de doc, eu ganhei Não teve um, Arthur, que eu morri pra ele Ele tava jogando muito sério, mano, o moleque até tirou o fone, tava todo concentrado E eu de doc lá, e no ataque eu pegava blitz e matava ele toda hora Mano, sabe de quanto eu ganhei, Arthur? 4x1 A única vez que ele me matou A única vez que ele me matou foi quando ele foi de caveira trajardando lá Que nem um bote do caramba, Cole Volta aí Você vai perguntar pro seu pai se você ia jogar uma ranqueada? Não, eu perguntei pro meu pai se eu ia jogar uma ranqueada Ah tá, eu joguei ranqueada com ele, mas eu não joguei o XU Eu queria, eu queria XU com ele Mano, na moral, mano Eu tô jogando muito bem de doc, mano Eu uso a menina de jogar muito bem de doc Arthur, pena que eu não gravei, mano Pena que eu não gravei